Olá pessoal, meu nome é Jetris Pina, esse é JetX, meu canal Jogo Rápido. Eu estou aqui, aparecendo aqui rapidinho para dizer que meu canal ontem atingiu mais de mil inscritos. E como combinado, eu vou estar fazendo sorteio de um notebook, primeiro aqui para os Estados Unidos, porque eu estou aqui, né? E posteriormente eu vou fazer o sorteio do Brasil também. Então, só deixando um alerta, não está esquecido, promessa é dívida e vamos nessa aí. Não esquece de se inscrever, que ainda dá tempo de participar no concurso, no sorteio do notebook. E dá seu like e põe nos seus comentários como você gostaria que fosse o sorteio, de que maneira você gostaria que entregasse o seu notebook, ok pessoal? Então, a sua sugestão é muito importante para mim. Eu devo estar fazendo esse sorteio na próxima semana, se Deus quiser. Estou aí com algumas pessoas me ajudando a organizar essa parte. Provavelmente vai ser feita uma live, vai ser feito tudo certinho, para que ninguém tenha dúvida, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like. Fui! JetX, o canal!